No Reino Unido, praticamente todo mundo já usou o NHS em algum momento de suas vidas. Enquanto muitos de nós paramos nas enfermarias de obstetrícia e ginecologia por todo o país, seja para dar à luz um bebê. Assistir a um bebê nascer, ou ser o bebê que está nascendo. Agradeça ao Vicombe Hospital por estender o tapete vermelho para mim, em 1996. Adam K. encontrou uma solução inovadora para os problemas usuais dos médicos juniores de horas antissociais, exaustão e encontros diários com a morte. Doenças e pacientes terríveis. Ele se tornou um escritor super-star. This is Going to Heart foi um daqueles best-sellers monolíticos que ocupam as paradas e permanecem lá. Aparentemente um acessório permanente. Então, quando o livro médico autobiográfico de Adam K. This is Going to Heart. Secret Diaries. Of a Junior Doctor. Chegou às prateleiras das lojas em 2017. Rapidamente se tornou um best-seller. Não só a escrita de Kai foi hilária, informativa, e às vezes terrivelmente explícita. Você desejará nunca ter ouvido a história de Desluva. This is Going to Heart forneceu uma visão brutalmente honesta sobre o que é sem dúvida a instituição mais amada no Reino Unido. O livro de memórias de Adam K. de 2017. Contando sua vida como médico júnior em uma enfermaria de obstetrícia e ginecologia. Apelidado sem carinho de pirralhos e vadias, foi um sucesso instantâneo, ganhando prêmios e elogios pelas verdades mordazes que contava sobre a vida nas enfermarias. Era apenas uma questão de tempo até que fosse adaptado. Em This is Going to Heart, Ben Vichel, a Very English Scandal, habilmente interpreta uma versão quase ficcional de Adam enquanto ele tenta, e na maioria das vezes falha, equilibrar sua vida pessoal com as demandas do hospital. Nós o encontramos dormindo em seu carro, exausto do turno anterior, e dez minutos atrasado para o próximo. Não demorou muito para que ele fosse até o cotovelo em sua primeira paciente, ou em suas palavras, vestindo-a como caco, o sapo. Escrito pelo próprio Kai. This is Going to Heart é uma adaptação livre do livro original, seguindo Adam. Um registrador de atuação ligeiramente arrogante e majoritariamente sarcástico que trabalha em um hospital na enfermaria de observação em Jinae, ou Bratzendt**ts, como ele chama. Quando encontramos o médico constantemente exausto, ele está dormindo em seu carro, tendo desmaiado acidentalmente no estacionamento do hospital no final de um longo turno. Depois de ser acordado por um telefonema de seu subordinado show, oficial sênior da casa, ele está prestes a voltar para dentro quando vê uma futura mãe em trabalho de parto do lado de fora do hospital. A sagacidade de Adam faz a migração do livro para a tela perfeitamente. Até mesmo seus apartes sarcásticos fazem o corte, na forma de se dirigir ao público, no estilo Fleabag. Adam não é o homem mais legal do NHS, especialmente quando se trata de lidar com seu oficial da casa igualmente exausto. O primeiro degrau da escada de médico júnior, Frutti, recém-chegado a Bicamod, excelente, mas sua honestidade e humor ainda fazem ele simpático. O elenco de apoio é igualmente brilhante. Alex Jennings é engraçado como Sr. Lockhart, o consultor da ala e chefe de Adam, a quem ele quer desesperadamente impressionar. Enquanto Michelle Alshin brilha como a parteira sênior Tracy, uma das poucas pessoas que deixarão escapar a má atitude de Adam. Estamos apenas a alguns minutos quando Adam tem que fazer a primeira entrega do show e é dramático. Com o médico levando a mulher no elevador de manutenção do hospital e lidando com o prolapso de cordão, empurrando manualmente o cordão umbilical para trás, dentro do útero. Se você ainda não sabia, This is going to hurt é um curso intensivo de jargão médico que fará você pesquisar no Google a definição de pré-eclampsia de início precoce. Mas não deixe que isso desencoraje. Adam frequentemente quebra a quarta parede de uma maneira fleabag. E Ana para explicar quais são as várias condições médicas. Enquanto o programa não se detém quando se trata de mostrar a horrível realidade de uma cesariana, então se você está enjoado, eu tenho uma almofada pronta para cobrir seu rosto. Embora no final do show, você esteja muito acostumado a ver bem vicha o coberto da cabeça aos pés com sangue falso. O show é bastante intenso e faz exatamente o que diz na lata. Haverá momentos em que você está segurando as lágrimas e outros em que seus lados doem fisicamente de tanto rir. Quanto ao elenco, This Is Going To Heart apresenta uma performance surpreendentemente excelente de Vichel, que nos dá um hada inicialmente antipático, antes de mergulhar mais fundo, em um caso particularmente traumático no trabalho, que abala sua confiança e sua vida pessoal. Como um homem gay com mãe ainda incapaz de aceitar sua sexualidade. Quanto à recém-chegada Ambika Mod, This Is Going To Heart serve como a plataforma perfeita para mostrar o quanto ela é uma estrela em ascensão. Com a comediante estrelando como a estagiária Frutti, que é regularmente provocada pelo ligeiramente pomposo, Adam como os dois começam a formar um vínculo quase irmão-irmã. Juntamente com Alex Jennings, de Decral, como o rico consultor Sr. Lockhart, e a hilária Ashley M. Seguiri, como sua substituta sensata, Miss O'Gonton. A comédia dramática impressiona com seu elenco forte, reforçado pela trilha sonora do programa de vermes de meia-noite. Situada em 2006, há algumas quedas de agulhas satisfatórias, particularmente Florence and The Machine com Kiss with a Fish. Enquanto Adam faz suas rondas e dois Vicky de Overfonic enquanto ele sai do trabalho em transe. Caso contrário, a mesma história poderia ser contada em 2022. Uma história discretamente política de um NHS sobrecarregado, e com falta de pessoal, e de um homem que não está totalmente confortável em sua própria pele. Uma montanha-russa emocional em ritmo acelerado. This is going to hurt, é de longe um dos melhores dramas que veremos em 2022 e com o show chegando em casa. Quanto à pressão o NHS está sofrendo agora, a adaptação não poderia vir em um momento melhor.